Que prova difícil! Primeira prova do ano e eu já não entendi nada. Gente, estamos saindo da escola agora, temos que abrir a linha. Tô falando baixo que não pode nem gravar aqui. Por que você não quer aparecer? Gente, eu estou aqui na escola ainda, todo mundo já foi embora. Mas eu estou aqui ainda, porque eu estava fazendo uma prova agora na última aula e me atrasei toda. Matemática, você sabe, né? Você atrasa toda. Foi a última eu saí, ainda bem que tem a Andrea pra sair comigo, né? Porque senão, meu Deus do céu. Então é isso, gente. Tô indo pra casa daqui a pouco. E é isso, e assim vai começar a minha rotina depois da escola. Vou mostrar tudo pra vocês, tudo bem, minha rotina. Então, tô na escola ainda, no banheiro ainda. Vamos lá, né, Adri? Eu não posso usar o celular aqui. Vamo pra casa, sua louca. Vamos lá, Adri. Rápido. Corre. O pai tá lá me esperando já, eu acho. Gente! Pai! Gente boa! Gente do céu! Que prova mais difícil! Eu fiz essa prova. Pai, a primeira prova... Bota os cintos, mesmo. Meu Deus, pai! Primeira prova do ano. E já tá nessa dificuldade toda. Eu perdi muito tempo fazendo uma questão, e essa questão me atrasou todinha. Todinha. Chegou no final ali, bateu o sinal e eu não tinha terminado ainda. Ninguém terminou, na verdade. A sorte que ela vai dar mais um tempo. Ela falou que não queria dar mais um tempo. Mas ela vai dar mais um tempo hoje, depois da manhã que tem aula com ela. Professora cruel! Então, meus amores, agora eu estou indo pra casa. E é isso! Isso que importa! Minha casa, minha vida, adoro! Chegando em casa, eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu faço quando eu chego na escola. Tá bom? Vamos mostrar. Essa é a minha rotina. Todos os dias eu faço a mesma coisa, ok? Então, é isso aí. Vamos ver tudo. Dois mil anos depois. Chegamos! Vamos lá, gente! Uhul! Vamos lá, gente! Estou chegando em casa. Quer ver que as minhas cachorras vão ficar loucas? Vamos sempre. Vamos ver. Tchau! Não, não, não. Tchau, não! Vai, chegou! Cadê? Cadê? Ih, hi, hi! Olha! Ciumenta! Chiquinha, velha! Meu Deus, não me morde! A Chiquinha, gente, e a Pretinha. Gente, que coisa linda! Olha lá também, então. A Marie, que era a Mário, que era a Marie, mas agora é a Mário, que a gente descobriu que é macho, não é fêmea. E o Pitoco! Meus amores, agora, o que eu vou fazer? Vou tirar minha roupa, claro, né? Vou botar minha mochila lá. E depois eu vou almoçar. Vamos lá, então. Não sei. Eu acho que primeiro eu vou almoçar com o uniforme e tudo, para depois eu tirar o uniforme e só mais depois. Então, é isso aí. Eu vou ficar com o uniforme ainda, tá bom? Então, mais depois eu vou mostrar para vocês. Tá indo para a academia, tudo mais? Então, agora eu vou almoçar. Vou almoçar agora? Vamos lá! Uh, meu pai sempre faz comida, gente. Às vezes, quando ele não faz comida, a gente come qualquer boba. fobicinha, mas é isso aí. Eu vou ver o que ele fez hoje. Nem sei. Vamos lá. Eu ia mostrar a comida agora. Meu pai falou assim, nem mostra, nem mostra. Nem mostra porque hoje ele fez comida bem simples. Mas tudo bem, vou mostrar do mesmo jeito, né? Minha rotina da tarta tem que mostrar tudo. Limonada. Limonada, meu pai fez aqui, ó, natural. E aqui ele fez arroz, feijão e frango. Ah, eu adoro. É simples, mas eu adoro. Da horta do poe. Ah! E o limão que ele fez, a limonada, é da nossa horta. É isso mesmo. Então é isso, gente. Eu vou comer aqui agora. Almoçar, meu pai também. E é isso aí. Gente! Nossa, até desafinei. Meus amores. Ó, cabelo almoçar. Ignora, meu cabelo tá lindo, maravilhoso, né? Olha, misericórdia, misericórdia. Tudo bem. Gente, cabelo almoçar. Chorbola, pança cheia, barriguinha cheia. Agora, eu vou arrumar o material escolar. O material da escola pra amanhã. Então, eu vou arrumar o material. Então, eu sempre faço isso. Depois que eu almoço, eu sempre já vou ver o que tem hoje. Vou ver o que tem em tarefa. Vou ver esse negócio da escola, sabe? Vou ver os negócios da escola. Então, vamos lá. Primeiro, eu começo arrumando o material. Vou ver o que tem de aula amanhã. E colocar aqui os cadernos que vão ter amanhã, né? Então, é isso aí. Vamos lá. É isso. Bom, gente. Como vocês puderam ver, arrumei todo o meu material para amanhã. Eu também já vi que tem tarefa para amanhã, o que não tem. Tem umas tarefinhas ali, mas só uns pouquinho. Eu sempre faço tarefa depois que eu venho da academia. Então, agora, eu não vou trocar de roupa ainda. Vou ficar assim como eu estou. Vou mexer um pouco no celular. Vou descansar um pouco. Eu estou cansada, né? Vocês vão falar, nossa, que frescura. Cansada da escola. Sim, estou cansada da escola. Um pouquinho. Agora, ali no sofá. Eu sempre fico no sofá vendo o celular. Até dar o quê? Umas duas horas, duas e meia, por aí. Daí, depois disso, vocês vão ver. Tá bom? Então, vamos lá. Vou descansar um pouquinho agora. Vou mexer no celular, nas redes sociais. Vou ver o que tem de novidade, né? No Instagram. Responder vocês no Instagram, no YouTube. Então, é isso. Vamos lá. A minha cachorra sempre vem aqui, pretinha. Olha aqui. A pretinha. Sempre vem aqui, gente. Fica um pouquinho comigo. Então, eu fico aqui com ela. Deito aqui. E mexo no celular. Faço carinho nela, sabe? Aqui, a gente passa quase a tarde toda, assim. É isso aí. Vou ficar um pouquinho aqui. Nossa, foi embora. Tá bom então, né, preta? Gente, só pra avisar. Estou aqui no celular ainda. Ó, agora são... Meio-dia e quarenta e oito, tá bom? Meus amores, agora são... Três e vinte e cinco da tarde. Gente, o que que aconteceu? Eu falei pra vocês que eu ia pra academia umas duas e meia, três horas, né? O que que aconteceu? Eu já estou, já acabei de colocar roupa, ó. Pra ir pra academia. Aconteceu. Minha mãe, ela vem sempre da firma, né? Ela vem sempre umas duas e meia, por aí. No máximo três horas, ela já tá em casa. Mas hoje ela teve uns compromissos, né? Pra fazê-la na empresa dela, uns negócios lá. Que ela ia ficar até mais tarde. Então, hoje ela vem um pouco mais tarde, eu acho que depois das quatro horas da tarde. Então, só que eu quero ir com ela pra academia. A gente sempre vai juntas pra academia. Eu não quero ir sozinha, que dá até uma... Excelente. Eu não gosto, sabe? Dá até uma solidão, assim. Então, eu gosto de ficar minha mãe. Então, já me arrumei aqui, né? Enquanto ela não vem, ela tá chegando. Ela tem que se arrumar em desúdio, tomar banho, depois que quando ela chegar, né? Mas enquanto ela não chega, eu vou cuidar do meu rosto, tá? Porque pra academia eu tô com a maquiagem desde manhã. De manhã eu fui pra escola e tudo mais, né? Então, eu tô com a maquiagem. Então, eu vou tirar essa maquiagem daqui agora. Ele faz um barulhão. E eu vou fazendo assim, ó. Gente, vocês não sabem como limpar a pele. Muito bom mesmo. Então, aí não tem segredo, tá, gente? É só isso mesmo. Vou tirar toda a maquiagem. Vai surgir várias espinhas ao decorrer desse processo, né? Mas, fazer o quê? Vamos lá. Ó, a vontade também do sabonete líquido de bebê é que ele não arde o olho, sabe? Sabe? Não arde. Mas isso aqui tá ardendo. Não sei por quê. Nunca ardeu, mas... Tá ardendo. Agora passou. Gente, agora eu vou só enxaguar, tá bom? Meu rosto com água mesmo. Show. Vai esperar a mãe. Vou esperar minha mãe agora. E quando ela chegar, daí eu gravo mais pra vocês, tá bom? Amores! Troquei de roupa de volta. Tô com o carregador aqui, tá? Mas ignorem. É, troquei de roupa de volta. Coloquei esse short agora. Tá muito calor. Deixa eu ter que trocar pra botar um short. Acho que tá muito calor mesmo. Ainda mais que eu vou me exercitar lá. Vai ficar mais calor ainda. Então, minha mãe já chegou, tá bom? A gente já chegou. Ela tá se arrumando ali. Tô indo já daqui a pouco. E eu já troquei de roupa. Eu só troquei o short, na verdade, né? A calça que eu tava. E botei o meu tênis. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá. Uuuu! Partiu. A gente tá focado só nos primeiros... Gente, eu vou começar de volta, tá? Eu tinha parado em novembro de 2019. Acho que foi em novembro. Não, metade de dezembro ali eu parei. Bem agora, só em março, eu vou começar de volta. Então, hoje é o meu primeiro dia de academia, depois de alguns meses, né? Sem ir. E eu tô sentindo, eu já senti diferença, gente. Quando a gente para ir pra academia, eu senti uma diferença enorme. Parece que... Tudo aquele músculo que tu tinha, que era pouco, mas pelo menos tu tinha, parece que desapareceu, sabe? Mas eu tenho que começar tudo de volta agora. Então, é isso. Vamos lá, focados. E vamos lá. Uuuu! Foca na academia! Estou aqui com a minha mãe. Paramos no mercado também, porque sempre faltam as coisas, né? Detergente. Arroz. Óleo. Açúcar. Tudo. E... Óleo. Esqueci. Óleo. Vamos lá, adentro. Vamos lá. Que você seja feliz com você e mim. Vamos lá pra casa da minha agora, gente. Ó, a Luís liga automaticamente. Vamos lá, gente. Bora. Depois de três meses, vamos de volta. Vou entrar agora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí? É, né? Dois mil anos depois Meus amores, acabei de sair daqui da academia Nossa, cansou, dá uma horinha Às vezes dá uma hora e meia, às vezes dá uma hora Então, é, não, deu quase duas horas hoje Foi bastante coisa, sabe, eu fiz bem devagar, demora mais Mas então é isso Eu já cheguei em casa, olha só, tô toda suada, toda pedida Agora vou tomar banho, tá bom, eu tomo banho de manhã antes de ir pra escola E também eu tomo banho agora de noite, tomo dois banhos por dia Ainda mais que eu tô começando agora, comecei de volta a ir pra academia Comecei hoje de volta, né, tenho que tomar banho de noite também Toda suada, fuh, vamos lá, gente Nunca dá certo de tomar banho sem lavar o cabelo Porque eu sempre lavo o cabelo junto, olha só Não dá certo, nunca Ah, bebida, posso shampoo no rosto? Faz Agora vou comer minha jantinha Ó, vai dar oito horas agora da noite A janta é miojo com ovo cozido Adoro Pós-treino ainda na academia Nossa senhora Marigoldi O que que eu falei? Não sei lá Show Amores Amores Tinha caído Tinha caído a chave ali Gente, vou agora escovar os meus dentes Ó, já jantei, tá bom? Jantei Eu tô na feia aqui, meu cabelo tá só misericórdia, né? Mas amanhã eu tô limpa, porque amanhã de manhã eu vou acordar pra escola Já vou de graça tomar banho de novo e lavar meu cabelo de novo Porque eu lavo todo dia de manhã Então, gente, agora depois que eu jantei eu vou escovar os meus dentes Tá bom? Então vamos lá Vamos lá, gente Tá cedo ainda Só que eu não vou dormir já Eu vou dormir lá pelas dez Nove, dez, onze horas da manhã Da manhã, não, né? Da noite Fico vendo vídeo, gente Esse tempo todinho eu fico só vendo vídeo no YouTube Porque Eu não consigo dormir sem mexer no celular Sem ver algum vídeo Isso eu vou ficando Eu deito aqui e começo a ver algumas Os vídeos, né? No YouTube Começo a ver uns videozinhos no YouTube Até que eu pego no sono e durmo, né? É isso, meus amores Vou dormir agora Essa foi minha rotina da tarde Minha rotina depois da escola Então, meus amores Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa o seu gostei Se não gostou Não tem problema Deixa o seu não gostei, ok? Um super beijo Ah, e não se esquece De se inscrever no canal, hein? Eu vou deixar uma florzinha aqui, ó Não sei Eu vou deixar aqui, 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 não sei Onde tiver florzinha rosa Tu clica agora nela E clica em inscrever-se Em vermelhinho Vamos lá Valendo Um Dois Três E... Clicou? Já clicou, né? Se não clicou, você vai perder o celular amanhã Então, meus amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau Tchau Tchau, meus amores Tchau Tchau Até os próximos vídeos Tchau Boa noite Vim com os anjos Tchau